Glória, glória, glória a Deus nas alturas Que paz na terra aos homens por Ele amados Nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos Nós os damos graças por Vossa imensa glória Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Onipotente Senhor, Filho, Onigênito, Jesus Cristo Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo, acorde a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor Só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo Com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai Amém Amém